Está sendo um ano bem difícil, uma situação bem difícil, acontecendo coisas que a gente não queria que acontecesse, derrotas como essa. Então eu creio que o sentimento do grupo é um sentimento como o meu, de frustração, de tristeza. Mas como eu falei, para reverter isso a gente tem que acreditar e honrar a camisa do Goiás. Trabalhar, lutar, jogar com muita honra, com muita vontade, para poder tentar vencer esses três jogos e ver o que acontece no final.